Música Papai compra Papai compra Tá filho, compra Ajeita o papai do trabalho, vem Ajeita o trabalho do papai, vem Uma forma de viver, 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 nossa união Então vai nos limitados a causar nossas adores, nós queremos mostrar união União para poder superar nossas dificuldades União para construirmos uma cidade onde todos tenham casa, tenham moradia digna Como nós fizemos esse gesto simbólico Nós vamos agora fazer uma oração e depois um minuto de silêncio Isso aqui não fica bom. Não tem dois meus, não tem o perto, não. Não tem nenhum. Eu não tenho nada. É. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu tenho nada. Eu tenho nada. Eu tenho nada que Jesus me ensinou. Há fé. A presença de Deus de cada pessoa. Cada pessoa... Qualquer situação... Ela teve que ser vista com a presença de Deus. Deus está presente em cada um de nós Em cada irmão que está do nosso lado Um dia Jesus disse Tudo o que você fizer no nome desses pequenos É o que você está fazendo Então qualquer pessoa Que esteja surpresa de qualquer forma Seja porque perdeu sua casa Perdeu sua dignidade Ou por causa do problema de saúde Qualquer pessoa Precisa de uma ciência Então essa oração de pedir a Jesus Coloque no nosso coração Desse desejo De olhar cada pessoa que está à nossa volta Como um irmão Precisa de nós Precisa de nossa vida Pai nosso Que está nas cães Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso que cada dia nos vai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem impedido Não deixe de cair